Essa rua, ela fica no centro da cidade. Aqui, essa rua Antônio Bem Vindo, tem muitos estacionamentos de Toyota, de táxi, de pessoas que vão ao centro da cidade, vão à prefeitura, vão aos bancos e estacionam o carro aqui. É claro que uma rua no centro da cidade, ela precisa ter uma qualidade melhor e o asfalto, ela traz uma qualidade melhor no piso, na acessibilidade, valoriza também a questão dos imóveis, retira todos os curados e agita melhores condições à rua. Então, é um projeto que a prefeitura está realizando em parceria com o governo federal. Esse convênio, ele está custando em torno de 500 mil reais, só do governo federal. A prefeitura entra como contrapartida, colocando 10% de investimento no convênio e que dá para concluir toda essa rua, todo esse trecho, seguindo até a mil e dois, emendando com a rua João Batista e logo após, é uma obra rápida, logo após, como eu disse, vai continuar a conclusão da última etapa na rua Imperador Dom Pedro II. E sem contar, prefeito, que valorizou mais as casas, as lojas aqui, nesse lugar, né? É, essa obra do asfalto, todos os moradores cobravam muito. Essa rua que nós temos aqui é a rua do Conselho Pelar, a rua do ex-prefeito Antônio Barros, do vereador Lúcio Fabrício, essa rua dá acesso à prefeitura de Surubim, essa rua, ela seguindo em frente, à esquerda, ela segue, dá acesso à rua João Batista, seguindo que a prefeitura tem um projeto para abrir a usina Farias, aprovamos o loteamento e o projeto é fazer uma paralela, dando seguimento à rua João Batista, que vai dar seguimento à Chano Marinhão, tornando-se assim uma paralela, melhorando o acesso, melhorando a mobilidade, dando mais condições ao transporte e aos carros que precisam tanto entrar na cidade, ir para o centro da cidade, como também se deslocar para fora da cidade. Então, nesse momento, Surubim, como é uma cidade grande, Surubim hoje tem mais de 63 mil habitantes, Surubim atende e vende a mais de 10 cidades aqui do entorno e é claro que o trânsito de Surubim precisa se organizar. A prefeitura começa a ofertar saídas, opções para o trânsito, então uma delas é o segmento da rua João Batista, atravessando aquela usina, aquele grande loteamento, e a outra, a prefeitura está concluindo o anel viário, é aquela pista que vem da rua do Açude e termina lá na P90, também dando uma opção das pessoas que vêm de Recife e que querem uma opção de trânsito. Então, entra pelo anel viário, seguindo pela freia de Apina, chegando à rua 770. Então, é isso que a prefeitura quer, melhorar a estrutura da cidade, o trânsito, e valorizar, como foi dito, as ruas, o comércio, as lojas, dando mais condições ao acesso dos carros. Prefeito, é bom lembrar que esta rua que está sendo asfaltada esta noite, ela tem um grande tráfego de veículos. É verdade, essa rua tem uma importância muito grande. Por quê? Porque essa rua, quem vem de Vertente do Lério, para vir aqui ao Banco do Brasil, para vir ao Bradesco, vir à prefeitura, vir ao centro, essa é uma rua de grande tráfego, porque ela é uma paralela da rua João Batista, que é a rua da prefeitura, é a rua dos bancos, e que tem uma grande movimentação. Por isso que a prefeitura colocou, implantamos a Zona Azul, e foi um grande projeto implantado. Por quê? Porque devido à grande movimentação de carros, de opções de táxi, nós criamos o espaço da Zona Azul para ofertar mais vagas de estacionamento, para haver mais mobilidade, e isso facilita bastante o centro da cidade. E tendo como segunda opção a rua Antônio Bem-vindo, que é a paralela da João Batista. Prefeito, se a prefeitura não tivesse com as contas em dia, e com o dinheiro em caixa, ela não teria como fazer essa obra por causa da conta partida, não é? É verdade, isso é um ponto fundamental. Veja bem, toda a prefeitura, ao conveniar com o governo federal, com a Caixa Econômica Federal, é muito importante ter isso. É que as prefeituras, de qualquer parte do Brasil, ela precisa cumprir todos os critérios recomendados pelos ministérios. E precisa estar em dia, com as certidões, com a Previdência, e principalmente com o CALC. O que é o CALC? O CALC é o Cadastro Único de Convênios. É ele que determina se o município está apto para conveniar com a Caixa Econômica ou com o governo federal. Então, o município de Surbinios, graças a Deus, está em dia com o CALC. Nós estamos em dia com a Previdência Social. Nós estamos em dia com todas as certidões que são necessárias para conveniar, seja com a Caixa Econômica Federal, com o Banco do Brasil ou com o governo federal.